Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória do martírio de São João Batista, o degolamento de São João Batista. São João Batista é uma dessas figuras bíblicas, essas pessoas que nos impressionam pela sua resolução, determinação, esse heroísmo que, no entanto, pode ser um pouco enganoso, por quê? Porque nós podemos nos confundir e achar que tudo isso em João Batista é simplesmente uma questão de temperamento, de estilo, de esforço humano e que, no fundo, no fundo, João Batista é um desses heróis históricos que, para ser coerente com seus princípios, foi degolado, martirizado, como tantos outros heróicos defensores de princípios, heróicos e intransigentes defensores. Mas, na biografia de São João Batista, existe um detalhe que nós não podemos nos esquecer. Lá, quando João Batista, concebido, foi visitado pela Virgem Maria e por Jesus, aquilo que nós celebramos quando meditamos o mistério da visitação, segundo o mistério gozoso, Nossa Senhora saudou Isabel e, ao chegar aos ouvidos de Isabel, a saudação da Virgem Santíssima, o Espírito Santo tomou conta de todo o interior de Isabel, de João Batista, a criança exultou de alegria e, ali, João Batista recebeu algo de sobrenatural, um amor, um amor por Deus e pelo seu Cristo que um ser humano não é capaz de dar. Se nós não olharmos isso, não entenderemos o martírio de João Batista, o martírio de João Batista foi um martírio de amor, como, aliás, todos os verdadeiros mártires morreram por amor. É muito diferente, é muito diferente o martírio cristão dos, aspas, martírios heróicos de personagens históricos ilustres ou de outras religiões, nós cremos que o mártir, o verdadeiro mártir, ele morreu com um amor que um ser humano não é capaz, atenção, não é capaz, porque é um amor sobrenatural. Pela palavra sobrenatural, nós entendemos aquilo que a natureza criada não é capaz, ou seja, nenhum mineral, nenhum vegetal, nenhum animal, nenhum ser humano e sequer nenhum anjo é capaz de realizar o amor sobrenatural, porque o amor sobrenatural é o amor com que o Pai ama o Filho, é o amor que é o próprio Espírito Santo em pessoa derramado em nossos corações. E então, quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, como foi derramado em João Batista, lá no ventre de Isabel, nós faremos proezas. Então, como um gigante, como diz o Salmo, João Batista começou a dar passos de gigante porque começou a amar Deus com o amor com o qual o ser humano não é capaz de amar. Nem os anjos, se não tivessem recebido a graça, seriam capazes de amar e é este amor que o levou a incendiado pregar e levar as pessoas para esse amor e dizer, arrependei-vos, convertei-vos. Como que, reverberando em sua própria vida, aquela frase que mais tarde São Paulo irá dizer, caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele, é uma urgência. João Batista via aquelas pessoas no pecado e dizia, preciso levar essas pessoas a mudarem de vida porque eu preciso fazer com que a caridade de Deus, o amor de Cristo brote nesses corações. Eu ainda não sou capaz porque virá um outro, eu batizo na água, mas virá um outro que batiza no Espírito e Ele então irá infundir essa caridade nesses corações, mas eu já vou preparando o caminho, preparando o caminho para que venha e que venha a caridade do céu, que venha a caridade que vem do próprio Deus, que venha a caridade que vem em nosso socorro e nos torna capazes de dar passos de gigante. O gigante João Batista hoje chega ao termo do seu combate, de sua corrida, como São Paulo mais tarde dirá, ele diz, hoje para nós, com suas vestes tingidas, do sangue do seu degolamento por amor a Cristo, combati um bom combate, a caridade foi mantida no seu coração até o fim. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.